É lojo de patrão, ouro no bus, calça alfilar em Nas B-Fake Batista, nas pistosas, Mabin Lade Que bizarço, um t ku Europa, Amsterdã Jogador do Barça, me viu, já virou meu fã Conhecer Los Angeles, conhecer Las Vegas Isso daí é pouco, o mundo é a minha meta Vou ganhar o mundo sem atropelar ninguém E o primeiro sonho é montar o meu harém Em cima das piranha e onde elas ficam zen Onde o caráter vale o humano aparecem Favela do nato, instinto de artista Desacreditado, taxado de vigarista Nascido no gueto, com o nariz de pessimista Desfavorecido e hoje o sábio bora a vida Favela do nato, instinto de artista Desacreditado, taxado de vigarista Nascido no gueto, com o nariz de pessimista Hoje é o futuro dos meninos culturistas Relógio de patrão, ouro no pus, calça ao filarim Nas B-Fake e Batista, nas pistôs amado em Laden Que bizarro, com o mundo, Europa, Amsterdã Jogador do Barça, me viu, já virou meu fã Conhecer Los Angeles, conhecer Las Vegas Isso daí é pouco, o mundo é a minha meta Vou ganhar o mundo sem atropelar ninguém Primeiro sonho é montar o meu harem Lima das piranha e onde elas ficam zen Onde o caráter vale uma nota de cem Favela do nato, instinto de artista Desacreditado, taxado de vigarista Nascido no gueto, com o nariz de pessimista Desfavorecido e hoje o sábio bora a vida Favela do nato, instinto de artista Desacreditado, taxado de vigarista Nascido no gueto, com o nariz de pessimista Hoje é o futuro dos meninos culturistas Uh, 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 uh Uh, uh, uh Da, 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 da